Boa noite, Cátia Rodrigues. Olá, Pedro Borges, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E boa noite a você que acompanha o Meio Norte Repórter. Estamos começando o Meio Norte Repórter. Hoje vamos falar de um assunto que diz respeito a todos nós, que vivemos em sociedade, que estamos sempre precisando do outro. Sabemos que a solidariedade é grande, mas precisa aumentar ainda mais para conseguirmos salvar mais vidas, pois é grande o número de pessoas que precisam de sangue. Pois é, e segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, cada país do mundo deveria contar entre suas populações com números que variassem entre 3% e 5% de pessoas doadoras de sangue. Mas essa marca ainda não foi alcançada no Brasil, que não chega a 2% da população que acionada ou voluntariamente vai a um posto especializado para realizar sua doação. E o Meio Norte Repórter vai mostrar os caminhos desse processo no Piauí. Pessoas beneficiadas e como cada doação é importante e como alguns hospitais fazem uso desse bem tão precioso. Existem pessoas, inclusive, que vão precisar de doação de sangue a vida inteira. Doação de sangue é o tema de hoje do Meio Norte Repórter, que já está no ar. Antes da nossa primeira reportagem, quero falar da Via Corpus, que na verdade trata-se de um grande grupo formado por várias marcas. Por exemplo, com essas peças que eu estou vestindo, essa calça preta Pedro da Madame Z e essa linda blusa da Plural. E a Via Corpus, Kátia, é comandada pela competente empresária Valquíria Martins e você pode encontrar a Via Corpus nas principais lojas em Teresina, Fortaleza, Campo Maior e em outros estados. Afinal de contas, a Via Corpus exporta para várias regiões do país. E as peças são feitas com muito zelo e capricho, viu Pedro? São calças em alfaiataria e também muito jeans, com calças, shorts, bermudas, jardineiras e muitas blusas. Você pode também encontrar mais informações do grupo Via Corpus através da internet, no endereço www.viacorposjeans.com. Não é isso, Kátia Rodrigues? E também no Facebook? É, no Facebook é o Uso Via Corpus, né Pedro? Uso Via Corpus. A gente vê mais um pouquinho, mais detalhes no VT. Vamos conferir. A gente vê mais um pouquinho, mais detalhes no VT. Vamos conferir. a todos que trabalham na indústria do grupo Via Corpus. Quero mandar um abraço para Azumira Alencar, que é uma das comandantes também, viu Kátia Rodrigues? Um beijo grande, viu Pedro? E olha só, no Brasil, pouco mais de 3 milhões de pessoas realizam doações de sangue. Apesar do número reduzido, quando comparada com a população do país, são essas doações que terminam salvando muitas vidas. Para ser um doador, é preciso cumprir alguns requisitos. Não basta ter somente a boa vontade em doar. Nossa reportagem conversou com quem já conhece os procedimentos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de doadores de um país deveria variar de 3 a 5% da população. O Brasil não chega a 2%. Em média, 3 milhões e meio de pessoas realizam doações a cada ano. E olha que a população brasileira já ultrapassa os 200 milhões. Suzana Rocha é coordenadora de captação de doadores do EMOP. Ela faz parte de uma equipe que aciona as pessoas sempre que o Estado precisa repor o banco de sangue. Atualmente, existem 343 mil pessoas cadastradas, que podem ser acionadas a qualquer momento. Alguns doadores que já são fidelizados, eles vêm espontaneamente, já sabem, eles já fazem até um agendamento durante todo o ano e eles vêm, eles vêm periodicamente. Outros não, a gente faz um agendamento, entra em contato com grupos organizados, com empresas, né? Algumas faculdades e a gente vai até lá. Nós realizamos a palestra educativa, onde a gente passa todas as informações, aí fazemos um pré-agendamento de uma campanha, de uma campanha, que pode ser a campanha de coleta externa ou coleta interna, onde a gente transporta esses doadores para o EMOP, para eles realizarem a doação de sangue aqui no EMOP. Quem quiser solicitar esse trabalho do setor de captação, de uma palestra de conscientização, pode também fazer. Pode sim, é só entrar em contato conosco no setor de captação de doadores aqui do EMOP, que a gente recepciona esses grupos, né? A gente agenda o dia, o horário, para a gente ir até lá, realizar a palestra e agenda posteriormente a campanha de coleta de sangue. Geralmente, pode ser um doador, quem está em boas condições de saúde, tem entre 16 e 69 anos, pesa no mínimo 50 quilos, está descansado, alimentado e apresenta a documentação original com foto. Nem sempre ter a boa vontade resolve. Marjorie Pereira, por exemplo, não vai poder doar. Eu realmente queria muito doar sangue, mas infelizmente o peso não permite, no momento. Quem é doador ao chegar ao EMOP precisa seguir um passo a passo. Pega uma senha, faz um cadastro, passa pela triagem e só depois é liberada para a coleta do sangue. Como explica a médica Loiana Pinheiro, responsável pela triagem. Nós precisamos que o doador fale a verdade, porque é o momento mais importante da doação. Nós sabemos que existem alguns vírus que eles demoram para ser detectados laboratorialmente, aquilo que a gente chama de janela imunológica, onde o doador já pode ser portador de algum vírus e não ser detectado pelos nossos métodos laboratoriais. Então é por isso que é o momento mais importante, onde nós questionamos hábitos de vida com relação a relações sexuais, se tem múltiplos parceiros, com relação a algumas doenças, que tem doenças que também causam inaptidões por tempo, inaptidões temporárias ou definitivas. Então a gente precisa saber também. Algumas doenças impedem a pessoa de ser o dono. Sim, sim. Por exemplo, um paciente que já tenha tido ranceníase, calasar, neoplasias, isso impede a doação definitivamente. Então é por isso que a gente precisa saber se o doador já teve alguma doença. Acompanhamos duas veteranas depois de passarem pela triagem. Patrícia Oliveira e Silvana Mourão já doaram pelo menos cinco vezes cada uma. Eu gosto de doar, salvar vidas. Eu gosto muito de doar. Sempre eu estou doando. Só em você saber que está ajudando alguém, está tentando fazer com que alguém se recupere, saia de uma cama de hospital. Ava Maria, isso é muito gratificante. Na sala de coleta de sangue, muita tranquilidade. Elas vão doar 450 ml cada uma. Após cinco minutos, o processo de doação foi finalizado. Ou seja, cada uma delas vai contribuir com pelo menos quatro vidas. Não dói e é muito prazeroso a gente saber que vai ajudar, salvar uma vida. E você vai conferir depois do intervalo. Como é feita a gestão de sangue no estado do Piauí. Como foram as ações no dia do doador de sangue em Teresina? Você vai acompanhar essas e outras informações daqui a pouco. Voltamos em instantes.